Valendo! Esse é o concurso 177, da mais milionária. Começou, já temos a primeira bola. 0-2. No primeiro globo, sorteamos 6 números no universo de 50 números. Segunda bola chegou, 0-1. Vai conferindo a sua aposta e acreditando na sorte. Terceiro número, 0-5. Já chegou a quarta bola, 0-8. 0-8 foi o quarto número sorteado. E agora, número 11. Última bola nesse primeiro globo. E é o número 31. Então, se você já acertou esses 6 números, continue torcendo e acreditando na sorte. Você precisa acertar 2 trevos agora para levar o prêmio estimado de 10 milhões de reais. Segundo globo. Bolas posicionadas. Valendo! Globo girando com 6 bolas. São 6 números, os nossos 6 trevos. Vamos sortear 2 agora. E é o trevo número 2. Falta apenas um trevo. Vamos lá, reta final do sorteio da mais milionária nessa noite de sábado. Sorteio ao vivo direto de São Paulo. Aguardando o último trevo. Boa sorte para você. Chegou! Trevo número 4. Conferindo, então, no primeiro globo, nós sorteamos 6 dezenas. 0-2, 0-1, 0-5, 0-8, 11 e 31. No segundo globo, sorteamos 2 trevos. 2 e 4. As auditoras participando com a gente hoje, confirmam os números sorteados e os trevos sorteados agora? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada.